Oi pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, e hoje falando sobre a grande atriz Glória Menezes. Você vai saber como ela está atualmente, conhecer sua carreira, sua história de vida, enfim. Antes disso, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Nilced Soares de Magalhães ou simplesmente Glória Menezes nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Glória começou sua carreira em São Paulo em 1959, já sendo premiada por seu primeiro espetáculo no teatro. Ainda no mesmo ano, ela começou sua carreira na televisão, atuando na novela Um Lugar ao Sol na TV Tupi. Logo depois, ela foi convidada para encenar a peça Feiticeiras de Salém, um grande marco de sua carreira, onde além do sucesso, conheceria nos bastidores o parceiro de toda a vida, o ator Tarcísio Meira. Além do sucesso no teatro, Glória continuou trabalhando na TV Tupi. No início da década de 60, foi convidada para atuar no cinema, onde estreou em 62, no sucesso Pagador de Promessas. No mesmo ano de 62, Glória atuou na novela Estranha Clementine. No ano seguinte, fez sua primeira novela ao lado de Tarcísio Meira, fazendo parte do primeiro folhetim diário da televisão 25499 ocupado na TV Excélsior. Ainda na Excélsior, ao lado do marido, Glória fez outros sucessos, como A Deusa Vencida e Almas de Pedra. Em 67, ela aceitou o convite da Globo, onde protagonizou junto de Tarcísio a novela Sangue e Areia. Glória ainda voltou a Excélsior, onde atuou na novela O Grande Segredo. De volta à Globo, ela fez Rosa Rebelde e O Passo dos Ventos. Em 70, mais uma vez ao lado de Tarcísio, Glória protagonizou um dos grandes sucessos da televisão, que é lembrada até hoje, a novela Irmãos Coragem. Nessa novela, ela interpretou três personalidades diferentes, Lara, Diana e Márcia. Eu vou entrar pelos fundos, não quero ver ninguém. Não precisa dizer que eu cheguei. Pode mandar devolver esse cavalo. Era um tal de João, ele é garimpeiro. Após Irmãos Coragem, o sucesso do casal se repetiu em outras novelas, como O Homem Que Deve Morrer, Cavalo de Aço, O Semideus e Espelho Mágico. Ainda nos anos 70, a artista foi presente em outras produções, como O Grito e o grande sucesso Pai Herói, onde ficou marcada como Ana Preta. Não é um cabaré. Ah, não? E é a forma que eu tenho de ganhar dinheiro, porque eu não vivo à custa de ninguém. Eu não roubei, viu? Não roubei de ninguém. Eu não sou rica e eu não tenho homem pra me sustentar. Na década de 1980, Gloria atuou em várias novelas inesquecíveis. Foi Jordana em Jogo da Vida, em Guerra dos Sexos, deu vida a Roberta. Ainda foi Teresa, no sucesso Corpo a Corpo. Em 87, veio mais um papel marcante, desta vez como Rosemary em Breg Chique. Nessa novela, ela foi a protagonista ao lado da saudosa atriz Marília Pera. Ah, mas isso era bom vocês falarem com a dona Aurora, né? Mas nenhuma ideia? Eu não gostaria de me antecipar, mas eu acho que deve estar assim lá pelos 15 mil, 17, por aí. Ela também teria o inesquecível seriado Tarcísio e Gloria, onde ela atuou mais uma vez ao lado de Tarcísio Meira. Claro que era. E eu estaria naquela nave, se não fosse aquele bando de traidoras. Não. Não, isso não é verdade. No início dos anos 90, veio mais um papel inesquecível. Desta vez, na novela Reina da Sucata, onde ela foi a vilã Laurinha Figueroa, a primeira personagem a tirar sua própria vida em uma novela. A sirena financeira que sempre esteve ao nosso lado, acabou. Você vai me prometer que não vai comprar mais nada sem antes me consultar. Em anos posteriores da década de 1990, Gloria ainda teve outros destaques, vivendo Babi Bueno em Deus nos Acuda, Júlia em A Próxima Vítima, Estela em Viralata e Marta em Torre de Babel. A partir da década de 2000, Gloria Menezes começou a ser menos requisitada para produções na televisão. Em 2001, ela fez Porto dos Milagres. Também esteve em Um Beijo do Vampiro. Dois anos depois, em 2004, ela atuou em Um Só Coração e na novela Da Cor do Pecado. Além disso, ainda foi destaque em Senhora do Destino, onde foi a baronesa de bom sucesso, personagem que sofria de Alzheimer. Você saiu elegantíssimo, com esse belo Nol Wynnstor na gravata, tão otimista, que eu fiquei pensando, hum, dessa vez ele não volta sem ter arranjado um emprego. No fim dos anos 2000, Gloria ainda foi presente em Páginas da Vida. Ela também foi destaque em A Favorita, com uma milionária Irene. Ele encontrou um sujeito muito estranho no bar. O homem entregou para ele um envelope. Eu vi. E daí? Você não vê, Gonçalo? Ele pode estar recebendo propina de alguém. No ano de 2010, Gloria Menezes passou brevemente na novela Cama de Gato. Em seguida, ela atuou na série Louco por Elas. Também atuou na novela Joia Rara. E em 2015, ela fez seu último papel em novelas, atuando em Totalmente Demais, como Estelinha. A filha cresceu feita uma tolceira de mato selvagem. A Carol fez dele uma piada na internet. E agora, quem faz o que bem entende é essa ruiva rebelde. Após Totalmente Demais, Gloria Menezes chegou a aparecer na série Tá No Ar, a TV na TV. Em 2020, ela ainda participou do documentário Os Casais Que Amamos, que conta histórias dos casais mais marcantes da televisão. O que é o nosso amor? É uma coisa tão... Tão diferente. Ainda em 2020, após mais de 50 anos de carreira na Globo, Gloria Menezes não teve seu contrato renovado. E assim como seu marido foi desligada do canal. Em 2021, Gloria Menezes passou por uma situação de grande superação em sua trajetória. A atriz foi diagnosticada com Covid-19. E juntamente com Tarcísio, foi internada em agosto daquele ano no Hospital Albert Einstein. Na época, os atores já estavam vacinados. E Gloria apresentou apenas sintomas leves da doença, se recuperando de forma rápida. Tarcísio Meira tinha problemas renais e pulmonares. E apesar de já estar vacinado, infelizmente ficou em estado grave. O ator faleceu no dia 12 de agosto, aos 85 anos, por complicações da doença. Na época, Gloria recebeu a notícia ainda quando estava internada. Tarcísio foi velado e cremado no dia seguinte ao seu falecimento em uma cerimônia privada. Mas sem a presença de Gloria, que ainda estava internada. Tarcísio Filho, fruto do casal, deu entrevista na época. E disse que foi ele quem contou a mãe sobre a morte do pai. Na ocasião, ele disse que não sabe de onde tirou forças para falar para a mãe sobre a fatalidade. E contou ainda que seria uma das missões mais dolorosas de sua vida. Se preocupando sobre como Gloria reagiria. Com mais de 60 anos de carreira e dezenas de trabalhos entre cinema, teatro e principalmente na televisão. Gloria Menezes é um dos maiores e mais consagrados nomes da dramaturgia brasileira. Atualmente com 87 anos, Gloria Menezes é mãe de três filhos. Para quem não sabe, ainda antes do casamento com Tarcísio Meira, Gloria foi casada na década de 50 com Arnaldo Brito, com quem a atriz teve dois filhos. Maria e João. Com Tarcísio Meira, Gloria foi casada por quase 60 anos. E com ele teve um único filho, o famoso ator Tarcísio Filho. Depois que seu marido morreu, Gloria Menezes saiu do sítio onde passava a quarentena e se mudou para o Rio de Janeiro, onde tem uma casa. Em novembro daquele ano, a artista deu entrevista falando que estava bem. Ela ainda voltou a aparecer na TV, onde leu uma mensagem para a campanha de fim de ano da RBS TV, uma afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul. Em março desse ano, o filho da atriz falou um pouco sobre como ele vem levando a vida. Ela mora a 200 metros do meu apartamento aqui no Rio. A gente dá aquela assistência a toda hora. É também um processo difícil, porque ela e meu pai tiveram quase 59 anos de parceria. E de repente, um dos parceiros some. Com tempo, carinho, amor, presença e a família mimando muito, não fica bom, mas melhora. A lembrança e a saudade vão existir para o resto de nossas vidas. Contou o Tarcísio na ocasião. Recentemente, o nome de Gloria ganhou certo destaque na internet. A mansão de 850 metros quadrados, onde a atriz e o falecido marido viveram por vários anos, foi anunciada à venda. E após quase um ano no mercado, foi vendida no valor de 55 milhões de reais. E pra você, qual foi o papel mais marcante de Gloria Menezes na televisão? Eu sei que é difícil responder. Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às 7 da noite, ou a qualquer momento. Deixe o seu like aí embaixo, isso é muito importante para o nosso canal. Veja nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa. E até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau. 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 Tchau.